Olá, boa tarde. Prefeita eleita de Balneário Camboriú traça planos para o desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos. Alerta de chuva forte preocupa as regiões de Santa Catarina. E tem ainda o desfile de Natal que reuniu uma multidão em Joinville na noite de ontem. Tudo isso a partir de agora para toda Santa Catarina. A nova gestão da Prefeitura de Balneário Camboriú promove nesta sexta-feira um encontro para apresentar as propostas para o novo mandato. O repórter Ronaldo Penido está por lá e acompanha então o andamento da programação. Por isso mesmo é que a gente fala com ele agora para saber, Ronaldo, se a prefeita nova, Juliana Pavão, já está com aí alguns planos traçados para a próxima gestão. Uma excelente tarde para você. Tá sim, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os espectadores do SC Acontece. Terminou agora há pouco a reunião onde a prefeita eleita, Juliana Pavão, apresentou as suas propostas para o mandato. O mandato de 2025-2028. Uma destas propostas prevê a reforma administrativa no município. O encontro ocorreu aqui no Sinduscom de Balneário Camboriú. A prefeita, Juliana Pavão, apresentou o texto da reforma administrativa que vai ser feita. Desde outubro, ela vem se reunindo com o prefeito, o Fabrício de Oliveira, justamente para tratar a questão da transição. Foi acertado um terceiro encontro entre Pavão e Fabrício de Oliveira para ajustar a questão da programação de fim de ano e também do período de verão, onde tradicionalmente o município de Balneário Camboriú recebe milhares de turistas. Também, Juliana Pavão também anunciou o impacto financeiro da reforma administrativa, com corte de gastos, com corte de cargos comissionados e, consequentemente, o corte de gastos na casa de 2,7 milhões de reais por ano aos cofres públicos, aos cofres do município. Nós conversamos agora há pouco com a prefeita eleita, Juliana Pavão, que falou da importância deste momento e também da importância de cortar gastos na prefeitura de Balneário Camboriú. Vamos ouvi-la. A importância é no cumprimento da palavra. Eu assumi um compromisso com o povo de Balneário Camboriú, com o eleitor, tanto eu quanto o vice-nilson. Assumimos esse compromisso de ter um choque de gestão como primeiro ato. Até fiz uma brincadeira e fiz uma pergunta. Vocês que são da imprensa, já viram algum prefeito ou prefeita eleita, antes mesmo de tomar posse, ter a coragem de encaminhar? Não, nunca aconteceu. Ou então já iniciar o ano que vai administrar já com a reforma. É difícil, mas nós sabemos que, mesmo sendo difícil, não é impossível. Quando você tem foco nos resultados e é isso que nós estamos colocando em prática. Então a importância é no cumprimento da palavra, no compromisso que eu assumi com o povo de Balneário Camboriú. De ter um choque de gestão na administração municipal, mas mais do que isso, de ter o recurso público sendo direcionado para aquilo que realmente precisa nesse momento. Está aí, portanto, a sonora da prefeita eleita Juliana Pavan, que informou também que encaminhou em regime de urgência o texto da reforma administrativa para o prefeito Fabrício de Oliveira, para que ele possa encaminhar em regime de urgência para ser votado na Câmara dos Vereadores e ela pretende sancionar no primeiro dia de governo. Voltamos ao estúdio do SC Acontece. Obrigada, Ronaldo, então, pelas primeiras informações com relação à nova gestão de Balneário Camboriú. E agora sobre saúde. Pelo segundo ano seguido, Santa Catarina atingiu a meta de vacinação contra sarampo. O índice vacinal do ano passado foi de 96,52%. Já o dado parcial deste ano mostra que 98% das crianças com até um ano estão imunizadas. A meta é sempre vacinar pelo menos 95% do público-alvo para garantir imunidade coletiva e evitar novos surtos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a melhora na cobertura vacinal contribuiu para que o país retomasse o certificado de eliminação do sarampo em 2024. A vacina tríplice viral protege contra três doenças causadas por vírus, sarampo, cachumba e rubeula, e está disponível de graça no Sistema Único de Saúde. A recomendação do Programa Nacional de Imunizações é que a vacina seja aplicada em duas doses. A primeira com um ano de vida e a segunda com um ano e três meses. Vamos de olho para o mapa, então? Repara só que no mapa geral aqui do estado, o sol ainda parece, sim, tímido, mas está em todas as regiões. Entre nuvens escuras e carregadas, ele resiste ainda hoje, em alguns poucos momentos desta tarde. Isso porque o alerta da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, eles emitiram, então, essa questão com relação a mais um grande volume de chuva previsto, esperado de hoje até segunda-feira, que deve ficar aí entre 200 e 300 milímetros. Nesta sexta e sábado, então, a previsão de volumes elevados fica para o oeste e no domingo a chuvarada está prevista para o litoral. Então, agora a gente vai observar os termômetros em algumas regiões, isso porque em Chapecó, com mínima, então, de 20 e a máxima, que não passa dos 21 graus, não tem muita diferença. Em Urupema, mínima de 15, máxima de 17 e Criciúma, também com chuva no sábado, entre 18 e 24 graus. Em Florianópolis, João e Ville e Blumenau, a máxima não passa de 23 graus no sábado e muita chuva. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, em instantes a gente volta com as últimas informações da edição desta sexta-feira do SC Acontece. Agora, meio-dia e 51. Estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia, hein? Agora, meio-dia e 56. Sabe onde você encontra produtos com a melhor qualidade e ofertas boas de verdade? Ó, é da ceia aos presentes. É lá, ó, no Imperatriz. Neste sábado e domingo tem o fim de semana imperdível. Tô falando! São dois dias para você aproveitar as melhores ofertas do mês. Se o senhor aí está de olho no Domingão em Família, para aquele churrasco delicioso, no Imperatriz tem picanha bovina a vácuo, R$ 66,99 o que eu... Hum, no ponto ali, ó, na brasa, com aquela gordurinha, essa picanha não sobra, hein? E para compor a mesa, suco Natural One. É, resfriado de um litro e meio, só R$ 15,99. E não pode faltar aquela geladinha no Imperatriz Cerveja Brama Duplo Malte Lata, de 350 ml, leve 12 unidades e pague apenas R$ 3,89. Opa, aqui, ó, R$ 3,24 a unidade, melhor ainda. E maionese Hellmann's tradicional, 500 gramas, apenas R$ 8,49. Lava roupas, brilhante, em pó, R$ 2,200, você paga só R$ 24,90 no Super Clube. E além, deixe o fim de semana de ofertas imperdíveis, até o dia 31 de dezembro, participe da Bega Premiada, que concorra a seis passagens para o Chile ou Portugal e mais 29 kits das marcas participantes. Supermercados Imperatriz, a qualidade que você já conhece, com preços irresistíveis. E ontem foi dia de Natal, no Square SC, aqui na capital. Foi um dia inteiro de atrações e atividades de graça. O maior complexo multiuso do sul do Brasil foi palco de uma celebração que busca fortalecer o espírito natalino. A alegria ficou por conta da banda dos Papais Noéis, composta por vários integrantes que utilizam aí instrumentos de sopro, percussão e bateria. Teve muita diversão e animação para crianças e adultos, como você pode notar aí pelas imagens. E também ontem à noite, em Joinville, por lá teve desfile, que também reuniu muita gente com o espírito natalino. Carros alegóricos, atrações com música, dança, animação e personagens natalinos encantaram o público nas ruas do centro de Joinville. Como todo bom desfile, teve a presença de fanfarra com alunos da Rede Municipal de Educação, bailarinos e os personagens do Natal de Joinville. A dupla de Duendes, Chinec e Chimia, a Oma e o Jacaré Fritz. Teve também o biscoito natalino, já carinhosamente chamado de Fefa, que já conquistou o público. O que vocês mais gostaram do Natal aqui do desfile? Eu gostei do boneco de gengibre. Eu também, eu achei ele muito bonitinho, fofinho. A principal novidade deste ano é a parceria do Instituto Natal de Joinville com a Liga das Escolas de Samba da Cidade, que ficou responsável pela construção de três carros alegóricos com ícones natalinos e da cultura joinvilense. Nesse ano, o desfile de Natal teve uma aprimorada, com carros alegóricos super bonitos, com bastante iluminação. Tem também um elenco de balé que faz parte de uma cidade da dança, né? O desfile de Natal foi aberto com o carro alegórico em formato de guirlanda, com uma bailarina em uma caixinha de música lembrando Joinville como cidade da dança. Na sequência, o segundo carro mostrou a tradicional árvore de Natal. E para fechar o desfile, um dos principais cartões postais da cidade, o Moinho do Porte, representando as casas onde eram produzidos os tradicionais doces e biscoitos natalinos. E, é claro, não podia faltar o Papai Noel. Até o Natal, outros três desfiles estão programados aos sábados. No último do dia 21, a comunidade também poderá desfilar de forma gratuita, mas a exigência é estar caracterizado com algum tipo de acessório ou vestimenta natalina. As inscrições devem ser feitas pelo site nataldejoinville.com.br Então, a comunidade pode participar, só entrar no site do Natal de Joinville, se inscrever lá e a gente espera vocês para participar desse último grande desfile bem comemorativo e celebrativo de Natal. Feliz Natal! Muito obrigada pela sua companhia, viu? Um ótimo fim de semana, beijão, até segunda.